É incrível como achamos que algumas das coisas mais importantes da nossa vida acontecem por acaso, não é verdade? Meu dom de ensinar e de querer ajudar os colegas de classe da faculdade, por exemplo, nasceu um acaso. Já contei sobre essa história no blog e também no meu ebook, como abrir seu escritório, com dicas para quem está entrando agora para a área. Se você ainda não conhece e gostaria de saber mais sobre as origens do chamado do ensino na minha vida, acesse então o nosso blog e dê uma curtidinha de perto. Bem, claro que amo a minha profissão, o meu trabalho e a arte de projetar, de atender aos clientes, de viver de arquitetura. Mas com o contato com os alunos fez com que o meu trabalho como professora me proporcionasse igual satisfação na mesma proporção do contato direto com o cliente. E essa satisfação me levou a reservar um espaço maior neste novo segmento da minha carreira. Nos intervalos entre um projeto e outro, pude me dedicar ao ensino e notar o quanto os alunos interessavam em ouvir aquilo que eu tinha a ensinar. E este é o sonho de todo professor, encontrar alunos sedentos por aprender. E esse foi o meu maior estímulo, alunos interessados em aprender. E por isso estou aqui hoje para convidá-lo a conhecer os frutos desse trabalho. Claro que ele não teria obtido o sucesso que alcançou se não fosse o estudo, a dedicação e a competência desses alunos, que, claro, fizeram a sua parte e que muito nos encheram de orgulho por nos apresentarem os seus tão belos trabalhos. Sim, esses são os trabalhos dos nossos alunos, alunos dos nossos cursos, alunos da equipe Arbiteta. E foi esse mural de trabalho que me fez mudar de opinião sobre a casualidade dos acontecimentos em nossa vida, o qual comentei no início dessa nossa conversa. As coisas mais importantes em nossa vida não acontecem por acaso. As coisas mais importantes da nossa vida acontecem primeiramente a partir de um sonho, de um desejo. Começam a criar forma depois de muito trabalho e tornam-se realidade em consequência de estudo e de amor com o qual realizamos o nosso trabalho. Só tenho a agradecer a todos que enviaram seus exercícios-prova e pelo excelente trabalho desenvolvido. Assim como agradeço também pela alegria que me proporcionaram ao permitir e vislumbrar o resultado desse trabalho. E, claro, obter o privilégio de compartilhar esse resultado com todos que nos seguem. Continue nos honrando com seus exercícios-prova de tão alto nível e de tamanha qualidade de apresentação. Seus demais professores e futuros clientes agradecerão a sua dedicação. Muito sucesso a todos e até a próxima. Tchau, tchau!